Em outubro, dia dos professores, né? Pra alguns que ensinam na rede estadual, também é dia de fazer teste da Covid-19, porque o governo do estado começa hoje uma testagem que promete atingir aí 19.300 alunos, professores, funcionários de escolas de toda a grande São Paulo. A Lê Oliveira, ao vivo, tem todas as informações relevantes em relação a isso. Diga, Lê, boa tarde e bem-vindo. Tudo bom, Trali? Boa tarde pra você, boa tarde a todos, né? Começa esse mutirão de exames do governo do estado. A partir de uma hora da tarde, a primeira escola que vai começar nesse mutirão vai ser de Itabon da Serra, Almir Pereira Bahia Reverendo. Então vão começar a ser feitos esses exames professores, alunos e servidores, né? Todos os funcionários. Vai funcionar assim. Como uma escola como essa, estadual, 100 alunos serão sorteados pra fazer o exame. E todos os funcionários. A intenção é saber, claro, como é que tá sendo esse contágio e também a frequência de contágio nessa retomada das aulas. Lembrando que nesse momento, só as aulas do ensino médio e também do EJA, né? De um ensino de jovens e adultos que está sendo feito. No início de novembro, deve ser aí divulgado uma previsão de quando os outros alunos vão poder voltar pra escola. Então tudo começando no dia dos professores. Um dia diferente, sem abraços, mas com muito orgulho. Dá uma olhada aí. Lava a mão, passa álcool gel, anda com distanciamento. Tudo isso com a ajuda deles, que hoje comemoram um dia dos professores bem diferente. As professoras querem um abraço, mas a gente não pode abraçar. Pode? Não. Mas a gente pode... Podemos... Isso, podemos abraçar assim, ó. Mesmo assim, de longe, é um baita presente pra quem passou sete meses só com aulas online. Por mais que estejamos aí na telinha todos os dias juntos, falta aquele calor do abraço, aquele sorriso ao recebê-los no colégio. A Nancy dá aulas de ciências em uma escola municipal que ainda não reabriu. Ela e outros sete colegas matam a saudade dos alunos mesmo à distância, toda terça-feira. Surgiu a ideia de fazermos um sarau temático. Nós damos o tema, o assunto, e aí eles vão pesquisar, pesquisar leituras, poemas, poesias, músicas. Um desses encontros chegou a reunir 80 pessoas. E quanto mais gente, mais escancaradas ficam as dificuldades do ensino à distância. Eles tiveram muitas dificuldades de conexão, muita, muita. De obstáculos e superação, a Elisângela entende bem. Essa é a minha tia Maria José, essa é a minha tia Maria da Penha, e elas são as grandes motivadoras para a minha profissão. A convivência com as duas tias deficientes motivou a Elisângela a cursar enfermagem e pedagogia. Hoje, ela ensina 30 alunos com deficiência em escolas estaduais e municipais da capital. Um deles é o Renan, que bateu um papo com a nossa equipe e com a profe hoje. Feliz dia das professoras. Obrigada. Estou com muita saudade. Tem alguns alunos que eu fui até a residência, devido ter a dificuldade de estar indo até a escola, retirar algum material. Ser professora, independente de ser na educação especial, em tudo, você tem que gostar dessa profissão, dessa troca. A gente sabe que muitas vezes não somos valorizados como deveríamos, mas essa valorização pessoal que você sente no final de cada projeto, de cada aula, quando você fecha a porta e fala assim, acabou, mas foi missão cumprida, isso é muito gratificante. Parabéns a todas vocês e todos vocês. Nesse dia dos professores, já estão comemorando em sala de aula, ou seja, em escolas que já reabriram em todo o estado, 30% dos educadores da rede estadual e cerca de 17,5% da rede municipal da capital. Então, vamos lá.